Obrigada, Daisy, por essas amáveis palavras sobre mim e bom dia a todos nesta sessão. Eu vou falar sobre os desafios de segurança e sobre o processo de Nairobi. Eu vou só dar uma visão geral para começar aqui no início. Eu gostaria que olhassem para estes detalhes para aqueles que não estão familiarizados com a República Democrática do Congo. O que eu queria dizer é que este país é o país mais extenso da África, seguido da Nigéria. Uma coisa interessante, eu quero analisar a localização geográfica da RDC e falar sobre a sua centralidade, além da sua extensão. Em comparação com a distância de Kinshasa a Goma, que está no CERN, os dois desafios que existem atualmente. Alguns dos desafios de que vamos falar hoje têm a ver com essa centralidade geográfica e a sua população. E vamos também analisar a questão dos recursos humanos, dos recursos naturais neste país. Precisamos de prestar atenção a algo. Não precisamos de voltar atrás na história aos anos 60, depois da independência. Nessa altura tivemos várias intervenções, nessa época, e foram feitos vários acordos em 1996, um acordo de 2006 até 2013, vários outros acordos multilaterais e bilaterais, para assegurar que se instalasse a Paz na RDC. Eu vou falar sobre os esforços que foram feitos nessa ocasião. A razão por que eu estou a mostrar este slide é porque quero mostrar os mecanismos das comunidades econômicas regionais. Há mecanismos regionais e comunidades dentro da região dos Grandes Lagos e para além da SADEC e da região dos Grandes Lagos. A razão por que eu estou a mostrar este quadros é que eles mostram uma concentração aqui na República Democrática do Congo de várias coisas de importância. Será por causa dos recursos que o país possui? Ou porque o país tem a sua pegada nesta região? Do lado esquerdo temos as comunidades regionais e depois os mecanismos. A questão que se coloca aqui é que há um equilíbrio entre a segurança e os interesses econômicos dos países que estão nessa região dos Grandes Lagos. Temos países membros nesta região que têm uma associação dupla nos mecanismos regionais. Por exemplo, a Tanzânia tem interesses econômicos no seio da sua região, mas outros dos seus interesses estão na SADEC. E também a RDC é membro da comunidade econômica dos países da África Central e também membro do SADEC. Como é que isso se torna um desafio ou um fator que pode servir de alavancagem para os processos de paz no Congo? Uma coisa interessante que eu também queria destacar do início é que todos estes mecanismos, mesmo as comunidades econômicas regionais têm algo a ver com a defesa, com a segurança e as suas cláusulas. É uma coisa positiva quando se tem que fazer mobilização de recursos ou mobilização de Estados-membros. Contudo, estes protocolos de defesa e paz, apesar do seu encoderamento dentro da arquitetura de paz e segurança africana, também vemos que há lacunas em relação à associação, essas entidades. Nós temos uma força permanente, uma stand-by force, e membros centrais como a Tanzânia não é membro dessa stand-by force, essa força permanente. E quando se discutem assuntos relacionados com essa força, a maioria dos países africanos têm um protocolo de defesa, mas quando se trata de fazer destacamentos das forças dessa força stand-by, é difícil porque muitas vezes os países são membros de uma associação ou de uma entidade regional e de outra também. No entanto, no caso da Zâmbia, são questões que têm que ser discutidas. Neste contexto, também analisamos outros mecanismos de supervisão ou fiscalização regional que têm a presidência da União Africana e das Nações Unidas. São mecanismos que existem dentro do quadro de segurança para analisar a segurança na República Democrática do Congo e o Sudão. Tendo falado sobre esses mecanismos, eu estava a explicar que, quando a comunidade da África Oriental liderou o processo e recebeu autoridade em 2022, nós embarcamos em uma tarefa e tivemos várias reuniões em abril, em maio de 2022 e em Nairobi 3, depois desses. Todos, todas essas reuniões, nós reunimos com muitos grupos armados, contudo, nós encaramos muitos desafios, dos quais eu falei antes. Eu falei que existiram esses mecanismos que funcionaram bem quanto ao desdobramento e respostas rápidas. Tem políticas e estratégias, mas desafios são até que pontos são eficazes nessas estruturas? E como implementamos as suas políticas para que possamos ter soluções para a RDC? Muitos dos processos liderados pela África Oriental, com base nelas, sabemos que estamos em um ambiente de arranjos bilaterais, como, por exemplo, a Uganda, Burundi e Angola, que tem um arranjo com o Congo. E temos também um arranjo multilateral, na forma de minúsculo, e o mecanismo de supervisão regional. E, quando começou em 2022, 2023, nós desdobramos a força regional da África Oriental. E, ao mesmo tempo, o processo de Nanove começou, e o processo de Luanda também. A força que foi a lei desdobrada é o que se chama o Anam Offensive Force, que foi desdobrado, que possa dar espaço para negociação. E isso, a autoridade que foi dada à força foi, conforme o Congo, era uma missão contra todos os grupos armados, inclusive a M23, ao mesmo tempo. Já que haviam todos esses desafios quanto à autoridade da força regional, não conseguimos realizar muito... Tínhamos visto muitas melhorias quando as forças foram desdobradas. conseguimos, através de medidas não ofensivas, conquistar muito. Mas houve uma falta de comunicação e não tínhamos, portanto, uma convergência entre o processo de Nairobi e de Luanda. O processo de Luanda e Angola é um processo que recebeu a sua autoridade por parte da União Africana. Mas a pergunta, a questão seria restaurar o relacionamento entre Luanda e RDC. Mas onde se encontra a convergência entre os dois processos, Luanda e o outro? Uma das primeiras decisões do processo Luanda é que haveria mecanismos desdobrados para garantir que houvesse um recurso. Por que nós estamos sendo dados uma retirada? Que houvesse uma retirada? Por que existe um mecanismo pelo qual não estamos representados? É por isso que há muitas perguntas apresentadas hoje. Chegou ao ponto que deveríamos ter um mecanismo de convergência entre os processos de Nairobi e Luanda. Temos que ler da mesma página. E para haver uma colaboração, quando as forças retiraram-se, houve um desdobramento e as forças se tornaram ofensivas. Agora temos a comunidade da África Oriental, SADEC, se desdobrando. Nós olhamos para o desdobramento, tendo uma força ofensiva. Mas estamos a ver um atraso em termos de negociação com essas forças armadas. No âmbito desse mecanismo do qual falei, esse mecanismo multilateral, temos outro mecanismo de verificação. Então, por exemplo, o processo Luanda tem um mecanismo ad hoc de verificação. E o outro tem um mecanismo também. A comunidade de África Oriental tem o seu mecanismo de verificação e presta contas a quem? Com quem que eles estão a partilhar essa informação? Tudo confuso. Agora, analisando todos esses mecanismos, a União Africana olhou para o número de intervenções aqui e decidiram instituir uma cúpula em 2023. e o seu propósito era harmonizar todas essas respostas regionais, porque concluíram que eram demais e não estavam a coordenar-se. Todos esses mecanismos têm diversas autoridades, não há convergências, não existe coordenação, a complementariedade não existe e muitas vezes estão a concorrer uns com os outros. Esses mecanismos não têm o seu próprio financiamento, estão todos a competir para os mesmos recursos. São esses os desafios que enfrentamos. Depois, temos a falta de esforços coletivos. Tem muitos mecanismos, cada representando os mecanismos dos diversos países. Contudo, não temos uma centralidade em termos de como partilhamos essa informação para abordar a situação no RDC. No momento, estamos a dizer sim, nós estamos a buscar uma solução, a reunião ocorrerá em Angola. Mas países como o RDC estão a dizer não, não podemos ter um novo mecanismo do RDC, porque concordaram que haveria uma estrutura de coordenação, mas alguns países não concordaram com essa estrutura. Então, cada mecanismo representado aqui queria ter a sua própria maneira de prosseguir, não queriam ser coordenados. Esse é o desafio que estamos a enfrentar. De mais desafios. Próximo aqui. que não são realmente relacionados ao mecanismo religional, mas ao nível complexo do conflito. Se não considerarmos todos esses níveis, talvez não vamos conseguir buscar uma solução. Temos grupos armados contra as comunidades, contra uns aos outros, que estão a colaborar para lutar. Então, chegar a conhecer exatamente a situação tem sido um desafio. E agora, as partes do conflito, quem incluímos? Isso é outro desafio. Temos uma dinâmica interessante. A nível nacional, temos os grupos controlados também a nível regional. E temos a questão da soberania, o diálogo inter-congolês. É um processo nacional. Eles é que decidem quem deveria ser incluído. Não cabe à comunidade da África Oriental decidir que um ou outro grupo armado deveria ser incluído. E a natureza fluida deve ser considerada. E, por último, disseram que eu tinha 15 minutos, já ultrapassei. O processo, a autorização é importante. Falei sobre o processo de Luanda e Nairobi. E, ao examinarmos os grupos armados locais no RDC, o processo Luanda teve a autorização de ver os grupos armados no exterior, externos. Os dois processos que estão a ver, analisar o mesmo processo de paz, existem, contudo, não podemos engajar simultaneamente os grupos armados do exterior e os nacionais, porque o ponto de contenção é M23, não podemos retirar, não podemos ir às forças da RDC, porque os grupos estão a continuar lá. e isso não faz parte da autorização. São essas algumas das questões que estamos a enfrentar. Precisamos, então, refazer esse processo e punir os processos do Luanda e Nairobi, ou precisamos fazer com que o mecanismo ordene todos os esforços da RDC. Para isso, é preciso que nós contemplarmos. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí